A gente vai deixar o leite da vaca, e a gente vai tomar o leite da vaca. Vou deixar um pouquinho pra vocês, Diga. Eu vou deixar o leite da vaca aqui pra vocês. Tá legal? Tá legal. Diga assim, eu vou de borrequinha pra não dar o leite, viu? A gente tem borrequinha pra gente tirar a leite. Ei, a Alessandra mais tarde vai passar o leite da bobeia, viu? Ela vai tirar o leite da bobeia, mas ficou bom. Ela vai passar mais tarde, viu? E a gente tirou o leite das ovelhas. E aí vai, tu vê todas as minhas, menina, 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 menina com a minha história que fica admirada, porque essa menina não conhece. E aí vai, eu tô dizendo que a gente tá nessa minha, gente tá admirada, menina. É que dói. E aí vai jogar mais tarde. Tá só olhar mais. Não vai jogar pro leite da bobeia. Não vai jogar mais. É, a gente fez demais. Mas também fez com pra todos lados. . . . . Luan . 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 O que é isso? Mãe! Diga, diga o fone mano! Diga, diga o fone mano! Diga o fone! O amoror aqui... O amoror aqui. Tá legal. Tá legal! Tá legal. Tchau, beijinho! Tchau! Tchau! Tchau, meu pica morrida! Manê, boa sorte! É, a beijinha pega a gente lá na foto, o calor tá grande demais dentro de casa! E aí... E nós estamos aqui! Só que os carros vão e a gente tá boa aqui! Música É a beijinha pega a gente! Música Música Olá? Se você quiser,xi não? É alguém aqui? Opa! Feliz, a gente vai comer pôr todo assado! A gente vai comer pôr todo assado! É faz um mês! Nunca vou perder a oferta do tipo de... Nunca vou te dar um pijama 3, 2, 1, down Já estou dormindo Já estou dormindo Graças a Deus Graças a todos 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 Graças a todos